Kevin 360 na área mais um dia de oportunidade, bem-vindo a isso aqui no meu canal, cabelo bagunçado demais. Em primeiro lugar, se não é inscrito, já se inscreve e deixa aquele like maroto, rápido demais. Quero falar pra vocês sobre isso aqui, ó, que salva, salva demais sua moto, ó, rapaziada. Eu fui num lugar ali, deixei a moto estacionada, e aí, beleza, entrei com a minha esposa, já já entra um cara lá, vê que eu tô com um capacete, um parceiro meu, na verdade, e falou, mano, aquela moto lá em cima é sua? Eu falei, é. Aí ele falou, mano, derrubei sua moto. Aí eu falei pra ele, o quê? Mano, tá suave, tem protetor de carenagem, fica tranquilo ali. Não, mano, melhor sair lá. Aí eu falei, não, mano, na hora de ir embora eu vejo, só esquece, tem protetor de carenagem. Aí ele, mano, mas arranhou lá a moto. Aí eu falei, velho, foi o protetor de carenagem que arranhou? Ele, mano, é melhor sair. Aí ficou nesse impasse. Aí eu tava tranquilo, meio confiante no protetor de carenagem, falei, Ah, vou subir não, depois no final aqui a gente sobe lá e resolve, né? Aí ele, não, mas vê direitinho, não fica com medo não de cobrar, bababá. Aí eu pensei, lógico que eu vou cobrar, porque se for a carenagem é maior cara, tipo um barão. Mas eu fiquei meio tranquilo, falei, meu, não é possível que foi um bagulho tão crítico assim que acabou, tipo, amassando a moto, quebrando a carenagem. Mas no final a gente vê. Chegou no final lá, eu fui dar uma olhada. O que que tinha zoado? Zoado assim, aqui arranhou. Deixa eu ver se dá pra ver. Oh, man, dá o zoom aí, pelo amor de Deus. Acho que tá com... Aqui, ó. Aqui deu uma arranhada. Não entendi por que esse lado arranhou se a moto caiu pro lado de lá. Mas aqui deu uma arranhada e ele tava baixo, né? Ele meio que puxou pra cá. Essa parte aqui tava aqui. Então a embreagem tava aqui embaixo, o manete dela. E aí eu pedi lá pro meu cunhado só desparafusar aqui e colocar lá no lugar. Aí, beleza. Essa parte resolvida. Aqui deu uma arranhada também. Deixa eu ver se ele tá metendo contra a luz aqui pra ver se ele deixa. O sol ali não tá deixando dar zoom. Aqui, ó. Aqui deu uma arranhada. Aqui também vai falar pra você, mano. É preto. Depois eu até pesquiso aqui se eu posso dar uma lixada só pra esconder isso aqui. Aqui deu uma arranhada. Aqui também deu uma arranhada. Tá vendo, ó. Nesse protetor aqui do escapamento. Mas aqui eu mosquei que já faz um tempo que eu tô querendo colocar o protetor de alforja. Então se tivesse o protetor de alforja aqui tinha salvado. E aqui é onde danificou mais. Danificou aqui, né, o protetor de carenagem, né. Parece um... Não sei se quebrou porque ele tá bem solto aqui. Depois eu tenho que ver. Esse protetor da... Essa saboneteira da Jive aqui, né. Ela pegou bem, ó. E aqui deu uma arranhada. Aqui eu acho que ia dar outra vez que arranhou. Aqui ele também viu. Aqui não tem jeito. Quando cai a moto aqui vai arranhar. Então aqui já tava arranhado. Só deu uma arranhada a mais. E eu vi também... Acho que é só, mano. Aqui tem um arranhão mas não tem como ter sido ele, não. Então assim, por que que eu tô gravando esse vídeo pra vocês? Mano, isso aqui, ó. Você que vai comprar lã... Velho, é importante demais. É necessidade. Comprou a moto zero? Já fala pro maluco, ó. Antes de eu tirar, já parcela. Eu fiz isso. Na parcela da moto já tava o parcelamento do protetor de carenagem e do seguro. Você está ligado que é importante. Então ponha isso aqui. Já parcela... É, na verdade eu fiz duas parcelas lá agora que eu lembrei. Acho que acessório você parcela até em três vezes sem juros. Então foi o que eu fiz. Acabei parcelando esses negócios aí sem juros. Me salvou demais. Imagina se eu tivesse assim aqui. Porque se liga como a saboneteira ficou zoada, ó. Parece que ela correu no chão. Tá vendo? Foi um drop que ela deu. Ela correu no chão. E aí ficou assim. Imagina se você pega isso aqui. Mano, isso aqui é plástico puro. Deixa eu virar pra cá a moto. Tá destravado? Tá. Isso aqui é plástico puro. Olha como é mole, olha. Mano, isso aqui se cai desse jeito aqui que zoa isso aqui, ó. Que é firme. Tinha quebrado essa asa. Pra trocar essa asa aqui dependendo da peça tem uma peça que é completa aqui. Mano, pode pôr aí que você vai gastar milão pra cima. Então põe a protetor de carenagem. Aí você fala Ah, Kevin, mas aí arranhou o protetor de carenagem tem que cobrar do maluco não sei o que. Primeiro lugar, o cara é meu parceiro. Eu vou cobrar de um bagulho que é feito pra arranhar dele. Não faz sentido nenhum. Se você é um cara que vai querer ficar cobrando dos outros protetor de carenagem que arranhou falar pra você precisa aprender um pouquinho mais sobre a vida que não é assim não que funciona não. Agora, se tivesse zoado outros bagulhos que nem eu falei mano, se zoou a carenagem aí não tinha jeito. Ia ter que cobrar dele porque depois você vai vender a moto com a carenagem zoada que é o meu objetivo que tá essa moto e mais pra frente comprar um foguetão. Mas graças a Deus só foi isso aí mesmo só isso aqui que arranhou aqui arranhou mas fala pra você tem que ir. Mano, tá suave isso aqui, velho. Graças a Deus só foi isso. Dá aquela dorzinha no coração que a moto tá com 5 mil só. Tá zero. Aí, ó. 5 mil. Fiz a revisãozinha dela mas poderia ter sido pior graças a Deus deu muito bom. Eu quis gravar esse vídeo antes aqui pra vocês pra vocês verem como ficou, né. Aqui, se vocês souberem não sei se dá pra me tipo dar uma lixada só pra disfarçar isso aqui. Não sei se dá se der eu vou fazer mas aqui certeza que eu vou fazer o que? Vou passar o esmalte da Camila aqui, ó. Passar o esmalte aqui vou passar o esmalte aqui Ah, e agora que eu lembrei aqui também, ó. Vou passar o esmalte aqui embaixo que é onde pegou vou passar o esmalte aqui nesse pezinho e aqui aqui não precisa mas isso aí, mano é tudo tipo coisas como dizem supérfluas, né. Já tinha arranhado um pouquinho da outra vez que eu deixei a moto cair que eu tinha falado pra vocês e agora ficou uma prova que esse protetor é muito bom, né porque a moto tava parada ó, o foguetão passando porque a moto tava parada ele veio, bateu, né de ir do outro lado pra cá e derrubou a moto então mesmo assim o protetor ele ajudou muito se eu tivesse com o protetor já o foge lá atrás, mano não ia nem ter zoado ali o protetor do escape parece que eu queria gravar esse vídeo falando pra vocês cara, compra compra esses ah, que os pau é caro mas numa dessa aí te salva mas ele fala ah, mas se alguém bater em mim quem tem que pagar é quem bateu tem isso também mas imagina se esse parceiro meu aí não fosse conhecido tava só de pião lá chegou passou bateu na moto tem gente que mano, bateu a moto derrubou a moto às vezes é uma pessoa pequena não consegue nem levantar sua moto vai deixar sua moto no chão e vai embora então você tem que colocar isso na sua cabeça às vezes você mesmo vai derrubar sua moto e esse protetor vai salvar você então é muito importante cara desde o começo quando eu peguei a moto a Lander era uma moto alta eu pensei mano, vou colocar protetor de carenagem sim porque eu vou deixar essa moto cair porque ela era grande e foi dito e feito um dia fui sair daqui a moto fria deu aquela morrida de primeira morreu de primeira ela caiu e aí o protetor me salvou então fica a dica se gostou senta o like e se não é inscrito se inscreve no canal ajuda o Kevin aqui e um salve para o meu parceiro Renatão que graças a Deus não aconteceu nada demais na moto tamo quitado tamo junto até a próxima valeu e aí e aí Obrigado.